Olha o barulho que vai rolar Tu sento, 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 sento O sentou gostou na piroca, tu foi pedindo mais Acalma menina, desse jeito tira minha paz Eu vi o perigo, te excito em trocar de olhar Vou te convidar pra sentar Essa é a nova putaria, pretinho que lança pra tu Novinha sapeca se acaba em cima do peru Tu sentou gostou e por isso tive que mandar Mas de bocara piraca, olha o barulho que vai rolar Tu sentou gostou na piroca, tu foi pedindo mais Acalma menina, desse jeito tira minha paz Eu vi o perigo, te excito em trocar de olhar Vou te convidar pra sentar Essa é a nova putaria, pretinho que lança pra tu Novinha sapeca se acaba em cima do peru Tu sentou gostou e por isso tive que mandar Mas de bocara piraca, olha o barulho que vai rolar Oh Tiago é o barulho que vai rolar A CIDADE NO BRASIL